Eita, uma entrega na casa de Kailani, olha, eu vou ver o que é Graças a Deus eu consegui comprar o produto que eu queria Kailani, eu vi que chegou a encomenda na tua casa, eu vim ver, vice Oi vizinha, a senhora veio aqui só pra ver o que eu comprei Eita menina, me dá essa caixa aqui pra eu ver o que tu comprasse Eita, foi uma torradeira, foi, menina de boa qualidade, viu, porque olha o peso dessa caixa Poxa, acho que tu tivesse bom gosto É, de boa qualidade sim, agora me dê minha torradeira, que eu juntei bem muito dinheiro pra conseguir comprar ela Eita vizinha, cuidado, vice, porque esse negócio de qualidade que tu comprasse Tu sabia que tem muita gente de olho grande nas tuas coisas? Olho grande, né, e pelo visto curiosidade também, que você saiu da sua casa pra ver o que tinha chegado na minha mulher Eu nunca saí da minha casa pra ver nada na casa de ninguém, tá repreendido, isso não é de Deus não, viu Isso não é de Deus não, olha, e vai procurar o que fazer na sua casa, vai procurar, vai lavar a louça, guardar os pratos E sai daqui, por favor, com esse olho gordo, com essa sua inveja Eita vizinha, também não precisa falar comigo desse jeito não Eu só vim te parabenizar pelo que tu comprasse, chegou uma coisa nova na tua casa Eu, hein De vizinho, hein, amigo assim, eu tenho é muito, viu No inferno, de boa intenção, tá é lotado de gente E eu quero falar esse povo na minha casa, vai-te embora, coisa ruim E aí, pessoal, vocês acham que foi olho grande? Deixa aí nos comentários Vários